Eu tenho que sofrer, não vou mais amarra O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentiras e estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Olha, chegou o verão, vamos descer pra praia só se por agora Chama as minas, responsa, os cara que cola, que fecha da hora Fica lá na beira da praia, trocando ideia, jogando uma bola Nas novinhas só água de coco, ganhando marquinha pra ficar gostosa Onde que eu pego a lourinha, tu pega a morena, o entanto tu faz Tô no clima tropical, o entanto é só gelado, o calor tá demais A bermuda da onda gigante, a lupa na cara, reflete a bandida Quem diria os menores de favela, hoje tá gozando naipe de tripis Quem diria os menores de favela, hoje tá gozando naipe de tripis Ah, quem diria que meu coração tá mais gelado Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Caralho, soneca, tá produzindo demais Olha, chegou o verão, vamos descer pra praia, só se por agora Chama as minas, responsa, os cara que cola, que fecha da hora Fica lá na beira da praia, trocando ideia, jogando uma bola Nas novinhas só água de coco, ganhando marquinha pra ficar gostosa Hoje que eu pego a lourinha, tu pega morena, então tanto faz Tô no clima tropical, então é só gelado, calor tá demais A bermuda da onda gigante, a lupa na cara, reflete a bandida Quem diria os menores de favela, hoje tá gozando naipe de tripis Quem diria os menores de favela, hoje tá gozando naipe de tripis Ah, quem diria que meu coração tá mais gelado Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bairro vai comer tudo agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho Caralho, só vem pra cá, quando eu sigo demais Caralho, só vem pra cá, quando eu sigo demais